Tá gravando, tá gravando aí, ó Diego Ipólito Davi, ó, acaba de falar que ele é o filho do capeta Ele tá muito forte também O pastor Paulo, o que é pastor Paulo? Só ouro? Pim, pim, dá um sorriso Ah, tá bom, eu não vou nem mostrar aí porque não Essa aqui nós estamos na nossa pista Hoje eu vou fechar pra meu aniversário, ó quem vai pagar Ele vai pagar tudinho, entendeu? Vai colocar dançarina A dançarina vem aqui A dançarina sem beigalão, beigalão só pro Davi O dia que o Davi morrer, vou pendurar uma platinha lá no inferno Sobre nova direção Davi Você que é o seu décimo terceiro Seu décimo Davi, isso vai pro YouTube que eu venho você falar que não vai Eu vou mandar pros meninos da sua igreja, tudinho Vou mandar pro seu pastor Olha o irmão Davi Olha o irmão Davi dando dedo Tem que ter postura, né? Rapidá